Música Aprovado por unanimidade, relatório da CPI das Seguradoras de Veículos da Assembleia Legislativa sugere o indiciamento de oito empresas e três oficinas. A comissão apontou evidências de lesão ao consumidor através do uso de peças não genuínas em reparos e o reaproveitamento de itens que deveriam ser descartados. A orientação das seguradoras é que primeiro se tente recuperar a peça danificada antes de fazer a substituição. E aí há notícias comprovadas de rodas que receberam soldas, de longarinas que foram recuperadas quando não deveriam ser porque são itens de segurança. E mais, quando a oficina diz que não há recuperação para aquela peça, a seguradora então envia uma peça para fazer a substituição e essas também comprovadamente não são aquelas peças genuínas que saem da montadora com o selo da montadora. Além disso, o documento aponta que de um total de 12 mil oficinas, apenas 2% são credenciadas para atender os clientes. Nós vamos solicitar ao CAD um aprofundamento nessa investigação, mas o que mais nos preocupa também é o fomento à criminalidade, porque há uma prática das seguradoras que pode estar incentivando o roubo de carros. O presidente do Sindicato das Seguradoras do Rio Grande do Sul alega que as peças originais, que são mais utilizadas, têm a mesma qualidade das genuínas e geram menor custo para o cliente. Quanto ao número pequeno de oficinas credenciadas, afirma que é uma opção pelo bom atendimento. A oficina, para ser referenciada, para ser indicada por uma seguradora, ela tem que apresentar condições de trabalho adequadas. Ela tem que ter prazos adequados, ela tem que ter eficiência no trabalho, ela tem que ter preço justo. Sobre os indícios de reutilização indevida de peças, o sindicato defende que haja maior investigação. O Ministério Público e a Polícia Civil devem continuar com a busca de provas. Legenda Adriana Zanotto